Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 532 dividido por 14? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nesta divisão, 532 é o... Dividendo. E 14 é o... Divisor. Muito bem. É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor para facilitar um pouco as coisas. Veja só. Quanto é 0 vezes 14? 0. 1 vezes 14? 14. Porque é 14 só uma vez, né? 2 vezes 14? 28. 3 vezes 14? 42. 4 vezes 14? 56. 5 vezes 14? 70. 6 vezes 14? 84. 7 vezes 14? 98. 8 vezes 14? 112. 9 vezes 14? 126. Muito bem. Basta partir do zero e somar 14 em cada etapa. Agora a gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 5 é menor que 14 e ainda não dá, eu pego mais um algarismo e forma-se o número... 53. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 53 sem passar? É o número 3, professor. Veja que 3 vezes 14 é quanto? 42. E 4 vezes 14? É 56 que passa. Isso. Então, o número procurado é mesmo o número 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 14 é igual a 42. Você disse, eu escrevo bem aqui e realizo uma... Uma subtração. Muito bem. 3 tira 2, fica 1. 5 tira 4, fica 1. Então, 53 menos 42 é igual a... 11. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este... 2. Pronto, eu baixei o 2. Qual número se formou aqui? 112. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 112 sem passar? É o número 8, professor. Porque pode dar igual, só não pode... Passar. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 14, você disse, é igual a 112. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que essa subtração é muito fácil, porque 112 menos 112 é igual a... Zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou por aqui. A gente vai poder dizer que na divisão de 532 por 14, 38 é o... Cossiente. E zero é o... Resto. Eu vou anotar bem aqui. 38 é o quociente e o resto vale zero. Por exemplo, se você quiser dividir 532 livros igualmente entre 14 escolas, cada escola vai receber... 38 livros. E vai haver sobra? Não, professor. Muito bem. Como não há sobra, a gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 532 por 14 é... 38. Exatamente. Nós podemos dizer que 532 é divisível por 14, porque na divisão com o quociente inteiro e resto, o resto foi zero. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou... Deixe um carinho sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto